Com efeito, nas casas legislativas, a deliberação é feita pelo voto favorável ao contrário da maioria que está em relação ao todo, que é relação à parte. Para viabilizar a votação apenas em parte é que, inteligentemente, foi instituída a figura do destaque, especialmente para viabilizar que um deputado possa votar favoravelmente a uma parte da matéria e contrário à outra. Primeira, como pretendo garantir que o deputado possa votar favoravelmente ao relatório no seu todo ou em parte, vou acatar a pedido de destaque. Votaremos primeiro o relatório e em seguida a matéria destacada. Está tomada a decisão da presidência e passa a palavra ao relator. Está com a palavra o relator. Está com a palavra o relator. Está com a palavra o relator. Senhores, eu quero... Está com a palavra o relator. Vossa Excelência está com a palavra. Contratante de ônibus destina a Brasília. Assim não dá para falar, presidente. Está com a palavra o relator. Está com a palavra o relator. Eu peço, deputada Paula, eu peço que eu possa ler o relatório. Eu preciso ler o relatório. Eu preciso ler o relatório. Vossa Excelência está com a palavra. A extrema-direita não vai ganhar no grito. Está com a palavra o Excelência relator. Contratante dos ônibus destina a Brasília. Deputada Paula, deputada Paula, eu vou pular a parte aqui, ó. Vossa Excelência está com a palavra. Vossa Excelência está com a palavra. Não estou concedendo questão de ódio, está com a palavra o relator. Eu peço que o senhor, deixa eu ler o relatório. Depois vocês brigam aí com o presidente. Deixa eu ler o relatório. Eu preciso ler o relatório. Eu preciso ler o relatório. Eu não sei, eu não sei que guerra é essa. Por favor, eu peço aos meus colegas, deixa eu ler o relatório. Mas aí não sou o presidente, quem concede questão de ódio é ele. Não concedo questão de ódio, está com a palavra o relator. Eu preciso ler o relatório, eu preciso. Está com a palavra o relator para ler o relatório. Vossa Excelência está com a palavra para ler o relatório. Vossa Excelência está com a palavra para completar a leitura do relatório. Eu peço, eu peço encarecidamente. Então, deixa eu falar uma coisa aqui. Contratantes de ônibus. Deputada Paula, deputada Paula, eu vou pular aqui. Eu vou pular aqui os requerimentos da página 194, 194, 194, que são requerimentos, são placas de ônibus, placas disso aqui. E vou pular para a página 258. Os dados são acima consignados, permitem identificar como contratantes dos ônibus, que tiveram passageiros presos pelo ato dia 8, de dois mil e as seguintes pessoas. Eu não dou questão de ódio, eu não sou o presidente, eu sou o relator. Eu preciso ler o relatório. Mas não sou eu, vocês estão me prejudicando. Vossa Excelência está com a palavra para ler o relatório. Os dados acima consignados, permitem identificar como contratantes dos ônibus, que tiveram passageiros presos no dia 8, de janeiro de 2003. As seguintes pessoas. Prossiga na leitura, relator. Gilmar Amaral Diniz, Marina Aparecida de Oliveira, Fernando Batista Ramos, Pablo Henrique da Silva Bantos, Francilei Valamita da Faria, Pablo Henrique da Silva Santos, Alves Transportes Limitada, Alves Transportes LTDA, Alves Transportes, Jacques, José Amâncio. Magda Elina. Magda Elina. É melhor você falar, dá um tempinho, Hermeto, depois do presidente de São Luís, você não vai cair nessa hora. Você não vai cair nessa hora. Você não vai cair, Hermeto. Parece nenhum. Você falou que a gente tem ação de março. Cristiane, Aparecida de Machado da Silva. Relator, prossiga com a leitura. Prossiga com a leitura, relator. Não quero atrapalhar o senhor, mas eu tenho como parlamentar direito a questão de ordem. Prossiga com a leitura, relator. Ninguém vai ganhar no grito aqui. Questão de ordem, questão de ordem. Nós, como parlamentares, temos o direito de fazer questão de ordem. A população está vendo aqui qual é o comportamento da extrema direita. Prossiga com a leitura, relator. Adoílto, Fernandes, Camila. Prossiga com a leitura, relator. Prossiga, relator. Eu não consigo ler com... Assim, não. Prossiga com a leitura, relator. Presidente, eu não consigo... Eu não consigo ler gritando... Não. Eu prefiro que o senhor suspenda a sessão. Presidente, eu vou suspender essa sessão por 10 minutos, que eu não vou permitir que a extrema direita transforme isso aqui numa palhaçada. Está suspeito por 10 minutos. Questão de ordem, questão de ordem, questão de ordem. Questão de ordem, questão de ordem. A gente interrompeu, relator e falar, e os outros não. A gente pediu a questão de ordem. Não, está tranquilo, está tranquilo. A gente interrompeu. Obrigado.